Mar Batem as ondas na areia para a vacarina a correr Vejam-se e dizem bom dia É um novo dia a começar Trazem-as com uma branquinha Com as nuvens a voar Com as cervejas especiadas Surpreendem-se o que querem dar A areia tão vaidosa como elas vai feitar Para o mar ficar encantado E com ela a namorar É um belo caso de amor Que está para adorar Como no conto faldas Só temos que o crucificar Que este romance Uma dose a acabar E entre os dois amantes A arremar Sofia Sofia rima com poesia Sofia rima com democracia Sofia rima com filosofia Sofia rima com sabedoria Sofia rima com alegria Sofia rima com simpatia Sofia rima com fantasia Sofia rima com magia Mas Sofia também rima com Amor, família, natureza, amizade, paixão, solidariedade, vida e imaginação Leitura Assim é escrita de Sofia Sofia rima com Sofia Sofia rima com Sofia Sofia rima com Sofia